Saudações Quem fala com vocês é o Phil Galera, vou continuar essa série aqui de Prince of Urge The Warrior Waving, certo? Então, tá Galera, no último episódio a gente fugiu de novo do Darraka Muito bugada... Nossa Senhora Eu fui no último Muito bugada a perseguição dele Não gostei Dislike a perseguição dele E o que mais Que a gente descobriu no último episódio? Eu não lembro Olha só que legal Foi o Darraka A gente ativou a torre Não, a gente ativou a torre ainda não, verdade Caraca, eu fui no mesmo, eu sou muito burro, né mano? Calma aí, deixa eu ativar esse negócio aqui que a gente continua Aí, ativei, mas eu creio que a gente tá quase ativando a torre Galera, eu fiz uma live ontem Se vocês puderem dar uma força lá Joguei Bullying Joguei Bullying E Cuphead Tá bem da hora, mano Opa, o que que eu ganhei? Novo tanque de areia Beleza E eu não tô pegando os segredos Eu não sei onde que fica Achei que ia dar pra pegar de boa Mas não dá não, velho Valeu esse Senhor Caraca Assiste-me o que só? Ninguém vai assistir você não Nossa, ele falou tem tantos contra mim e ainda continua sendo muito fácil Mano Mano, eu dei quando eu vou pular e esse filho da puta Me ataca enquanto eu tô pulando Pronto Agora esse daqui ficou fácil, né? Vai filho Tome Foi de base Agora que a gente tem quatro tanques de areia Agora o negócio vai ficar complicado, cara E vocês lembram que eu falei pra vocês que tinha uma espada que quebrava a parede? Então não é essa Tá bom? Não é essa Tem mais uma Mano, o da Haka te matou Eu te matei umas três vezes e você continua aparecendo Vai entender Para o Babylon Para o Babylon Calma Filha da Mãe Curvo Maldito Aí, pronto, acabou Deixa ele bugadão aí Caraca, eu acertei um curvo com... Nossa, mano Não é intenção não Deu certo, né? Então tá bom Ok, tem que ir pra lá Deixa eu ver se tem... Eu não sei porque eu tô pegando isso Eu não preciso dele Tá, esse daqui eu acho que vai ativar A gente vai subir aqui e pular pra trás Pular ali E ir pra lá Acho que é isso Eu não esperava que você tenha falado tão rápido Mano Ataca ele agora Esse cara nem me viu, como é que... Tá Não, tá bom Tá certo É isso mesmo Tá certo, certíssimo Vem cara, que eu olho de emoção o bagulho da velha Vem Tá lá embaixo Vai lá pegar Tome Tome, tome Tome Tome, tome Vem Só ficar fazendo assim Vem cara, amigo Eu vou te mostrar um negócio que tá lá embaixo Vá lá Vá lá ver Como é que tá lá embaixo? Não, deixa eu ver como é que eu vou chegar ali Porque eu acho que se eu for descer normal eu morro, né? O meu tempo de areia tá cheio? Deixa eu testar Vamos ver Eu não consigo ver se eu vou morrer, né? É, óbvio Tá bom Vou voltar então E vamos para onde o jogo pediu para a gente ir E eu não sei onde que tem segredo, cara Não sei Ó, aqui eu não tinha ido não Tinha que eu já tinha vindo aqui Ok Passamos normal Tá, esse aqui é pra voltar, já vi Será que tem um segredo em cada canto? Se fosse assim eu já perdi Aqui? Eu vi, hein? Vai, ataca Isso é muito fácil Venha Me assiste Meu Deus, cara Morri Calma, deixa eu voltar aqui Eu quero bater nas minhas costas aqui Calma Me assiste Filho da mãe dele, né? Que? Mano, vai tomando seu escuro, vai Desculpe ele antes de chegar mais longe Tchau para vocês Ele me acerta aqui? Vai, tchau para você Vai ficar aí? Então tchau para você também Caguei Olha minha vida, gente Os caras nem me bateram direito Eu já estou quase me mamando dentro Quase morrendo Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa secreta aqui Não tem não? Vamos subir então E se eu levar dano eu morri de vez, tá? Eita Tá, eu tenho que vir para cá Ok Ok Não morri Não sei como, mas eu não morri Quer salvar? Quero Beleza Eu acho que tem uma plataforma ali Tá, eu acho que isso aqui é para voltar Subir aqui normal Ué Tá, enfim Eu acho que definitivamente ele é para voltar Eu não quero voltar ainda Meu Deus, mano Tome 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 Se é uma luta que você quer É uma luta que eu quero Tome Pronto Acabou Mano, é bom que os bichos é feio de areia Ah, não Por que você tinha que aparecer agora? Olha a moto na rua, mano Atrapalhando a gravação Não Mato maldita Mano, esse aqui não tem como não, velho Vai ser assim mesmo Vou esperar para ver se vai vir mais alguma Não veio Eu não vou falar nada não, mano Tá, tem mais dois patetas aqui Toma Vai, ataca Ataca Não Pronto Agora você aprende Ou também não, né Pode ser também É, se vocês não me matarem, quem vai morrer é vocês, né Assim, ó Nossa, não morreu, mano Ah, esse golpe novo que eu peguei então é uma bosta, mano Calma Eu tô calmo Pronto Foi É, mano Não é do difícil, tem que usar os mesmos golpes várias vezes Senão não dá não, mano Eles não deixam a gente fazer muita coisa não, mano Eu acho que eu vou comer ele Pronto Morreu Pega a espada dele O machado Ah não, duas mulheres, mano Aí eu não aguento não, mano Eu não tô aguentando nenhuma Toma 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 Sabia que ia aparecer aqui Toma 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 Pronto Errou Toma Beleza Não aparece mais ninguém, não Tá bom, tá bom Ih, o corpo de dados não desapareceu, olha Aqui no chão Ai, agora sumiu Ah, vai entender, né Deixa eu ver se eu consigo bugar o jogo aqui Tá, ia ser engraçado Se ele atravessasse ali Se ele atravessasse ali Aqui, não tem nada O que é isso? O negócio virou de pedra? Não tem problema, não Acho que a gente tem que empurrar essa alavanca aqui, né Eu vou falar alavanca fora, não sei o que que é Calma É pra cá assim? Não sei o que que eu tô fazendo Deixa eu tentar subir aqui Entender o que eu tô fazendo Ah, eu acho que eu fiz certo sem querer Eu achei isso muito incrível Moleque, se você caísse aí eu ia ficar tão puto, mano Você não tá ligado É isso Tá Acho que agora é pra cá, sim Píncipe da bosta Sobe aí Acho que é assim Que isso? Se não tivesse esse toquinho aqui eu ia mamar, velho Tá aqui, tá trancado Tá pra cá mesmo Eu tô quase ativando a torre, cara Tinha que ver Tinha que ver que pareça Que que foi isso, mano? Meu Deus, cara É O cara caiu do nada, mano Tá, eu acho que é pra deixar assim Nossa, eu nem vi que tinha uma corda aqui Eu tava querendo pular na pilaça aqui, mano Tá Tá, pulei E agora, hein? Vim pra cá Tô aqui, e aí? Pô, tô vendo o segredinho ali Nossa, ele morre, mano Que bosta Eu acho que pra pegar o segredinho é só eu deixando o negócio pra lá, né? É, eu acho que... Eu acho que só tem lá pra ir Pra falar a verdade Porque se eu for pular pra lá, eu vou pular pra lá pra quê? Entendeu? Ah, eu vou tentar ativar aqui Quando eu passar aqui eu volto Tá, deixa eu ver se é aqui mesmo Vai ser aqui mesmo Deixa eu pegar esse segredo aqui Que não tá tão secreto assim É aqui mesmo Olha só quem diria, rapaz Girando rodando Essa água super ultra realista Que já encheu tudo Ah, mano, tô vendo o bicho lá embaixo O bicho respawnou Qual é, joguinho? Pelo menos eu tenho água pra beber agora, né? Recuperar minha vida Que que é isso, gente? Alguém me explica aqui, que que é isso? Cara, eu acho que vou começar a ignorar, mano É melhor pra minha saúde mental Calma Nossa, como é que eu vou pular pra lá assim, viu? Não, mas gerou grande bosta, viu? Ainda bem que eu sou muito bom Eu tenho sorte disso Só que não, né? Tá Infallis Vamos voltar aqui Garra na corda Tá, agora a gente tem que Colocar do jeito certo Ok Tá certo? Deixa eu ver se tá certo Deixa eu ver se tá certo Tá certo Agora eu preciso mover aqui Lá de baixo Pra cá Ah, ele não move assim Tá, então acho que é assim mesmo Deixa assim Agora a gente tem que voltar E ativar a torre Olha Essa parte aqui é um chato, hein? Chato pra caramba Que que é isso? Ah, só isso mesmo Tá bom Acho que isso é alguma coisa da hora Deixa eu estancar a porta pra mim, pelo menos Isso é bom De novo, mano, meu Deus Calma Agora eu não sei se esse aqui que vai ativar Ou se é o de baixo Se é o menorzinho Tá, eu acho que é o menorzinho Mas esse aqui vai ativar o quê? Acho que tava certo, cara? Pera, eu acho que é assim mesmo Ah, eu não sei, mano Eu não sei, meu Eu não sei Quase que eu morro de novo Eu ia pular no pilar de novo Eu ia pular no pilar de novo, né? Eu ia pular no pilar de novo, né? Sorte que eu sou muito sortudo Cagado Tá, agora eu vim pra cá, né? Meu Deus Ai Você tá muito agressivo, cara Por quê? Eu não fiz nada pra você, cara Só vim aqui roubar seus tesouros, só isso Coisa boba Ele vai pular no pilar de novo Não sei se é isso Quer dizer Eu nem vim aqui roubar nada, né? Eu vim aqui só Tentar sobreviver Com o ajuda da Haka até querer me mamar Calma, deixa eu voltar aqui que um golpe dele arrancou muita vida Calma, deixa eu voltar aqui que um golpe dele arrancou muita vida Segura aí Perdeu a cabine Perdeu a cabine Perdeu não Perdeu não Agora perdão Perdeu não Não, agora perdeu. Agora perdeu. Eu acho que tem mais inimigos aqui, não tem? Ah, se estiver cair. Calma, se eu for mais um pouquinho, dá, não dá? Dá. Olha, você não estava aqui não, hein? Ah, mano... Tem que colocar a mulher? Eu acho que é necessário, tá ligado? Desculpe antes de ele chegar a ele primeiro! Ah, eu não tenho medo, não. Calma, deixa eu bater normal. Pronto. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Agora... Agora eu estou seguro. Vai, bate! Aí! Caralho! Mano, essas escadas aqui, sabe o que eu vou fazer? É só bate na hora que eu vou dar uns golpes. Os golpes não, os para naoê. Ótario. Toma. Aproveita que eu estou no chão. Ah, mano... O jogo do Gogo ali, mano. Agora vai. Mano, eles sempre batem quando você vai por cima do maluco, mano. Mas aí por baixo não tem como também... Eu vou fazer o como. Só se for assim, né? Assim, ó Pronto Agora deu Deixa eu pegar essa arma aqui Porque a minha tá meio zoada Pega, pô Tá, aqui ativou Ok, aqui tá ativado Só preciso do lado É, esquerdo Esse lado aqui Beleza, eu acho que agora deu, hein Não sei por que eles mostram isso aqui Essa aqui é desnecessária Não tem como pular também A gente ativou uma porta, não é? Não é isso? É isso Agora a gente tem que ir pra outra torre agora Só isso, meu Tá Agora a gente vai ter que voltar Não sei como Essa porta tá fechada aqui Eu não vou voltar lá em cima, não Então Nossa, mano Essa câmera mudando assim do nada É um saco A gente vai voltar normal Agora que eu vi minha vida Será que tem alguma água aqui por aqui, velho? Ah, não tem, não Vou ter que voltar assim, mano É, fofas Eu esqueci da serra Essa é muito fácil Ele não tem mais pra mim 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 Não, não. Seu chão, pão! Vai, filho. Sobe aí. Ah, não. Eu esqueci da fonte lá, velho. Ah, tem mais bicho ali, mano. Eu morri. Nossa senhora. Eu nem vi se eu tava aí no momento certo ou não. Eu tenho que passar correndo, mano. Esses bichos aqui tá... tá foda, mano. Tá difícil. Tá, um já foi. Venha. Vem pra cá você também. Pronto. Eu tinha o que pro treinar de recuperar minha vida e eu deixei escapar. Eu sou muito inteligente. Inteligeg, né? Até o final. Aí. Passamos. Nossa, pior que agora a gente vai ter que voltar tudo. Tipo, tudo mesmo. Até naquela parte lá da... Ativar as torres. Que eu vou ter que ir pra outra torre agora. Por que você tá me mostrando isso? Não entendi. Ah. Culpa do jogo que é brilhante. Assista-me. Lá pra frente, vai. Levanta. Olha só quem tá me inspirando ali. Vai, irmão. Vai pra lá, vai. Pronto. Mostrou esse daqui. Não sei pra que, não. Acho que é pra vir pra cá, não é? Olha, tinha um baú ali. Eu não tinha visto. Foi um erro. Foi um erro. Foi um erro. Mano, que caminhão é esse, cara? Vai pra lá, vai. Vai nadar. Nossa, que bugado. Todas vezes que eu já falei isso. Cadê isso mesmo? Eu não tenho areia pra deixar o tempo lento. Mas pior que dê assim, normal. É só pra você andar, burro. Andar normal. Você consegue fazer isso? Burrão. Ok. Fio, você sabe onde você tá indo? Não. E o que você tá fazendo? Também não. Você sabe alguma coisa assim? Meu nome. Só. Só isso. Ah, aqui é pra descer. Sabia que ia vir pra cá. Tinha certeza que ia vir pra cá. Desde o início. Mano. O covo tá longe pra caramba. Por que que eu tô reclamando? Cala a boca. Opa. Cala. Aê. Deixa eu pegar o segredo aqui. Ô, mouse. Vira. Mano. Já parou pra pensar que um corvo pode me matar? Um corvo, mano. Aqui tem água? Ai, graças a Deus. Nossa, tá morrendo de sede, velho. Dá licença. Ô, covo. Dá licença. Mano, a câmera voltou. Mano, eu tô longe do mouse. Minha mão tá longe do mouse, velho. Ele tá fazendo sozinho. Olha só, mano. Mano, o que que é isso, velho? Esse jogo tá todo quebrado, velho. Tá, enfim. Ele vai ter que voltar tudo. Não precisa nem olhar no mapa, não. Que eu sei. Confia, mano. Vou salvar aqui. Sim. E a gente vai continuar indo pra toy no próximo episódio de Prince of Persia Warrior Within. Certo? Então, galera, é isso. Não esquece de deixar o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, galera. Eu tô ficando por aqui. Falou! Tchau! Tchau!